A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 50, o quarto versículo diz O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer no seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Você sabia que uma pessoa insatisfeita atrai para si insatisfação? Lembre-se, nós recebemos da vida aquilo que nós oferecemos. Tudo bem, existem as pessoas que dão amor e recebem gratidão, eu sei que existe isso. Existem as pessoas que dão o melhor e não recebem de volta, mas é uma semente que está sendo plantada. Se eu dou amor, amor eu receberei. Se eu perdoo, perdão eu receberei. A vida, a vida é uma estrada de mão dupla. Aquilo que me leva, a estrada que me leva, irá me trazer de volta. O que eu faço, receberei de volta. Nós temos princípios. E o que é princípio? Refere-se a valor moral. É um conjunto de normas. Isso aí inclui valores, dignidade. Ou seja, fala de padrões sociais também. E a nossa crença? Nós cremos naquilo que acreditamos ou que um grupo considera ser verdadeiro. Lembre-se, cada pessoa constrói a sua realidade a partir do seu modelo de mundo. Nossos pensamentos e emoções nos levam a adotar comportamentos que buscam a confirmação das nossas crenças. Mas, escute, se você se considera uma pessoa fraca, se você se considera uma pessoa desacreditada, se você se considera uma pessoa sem valor, esse conceito está sendo construído sobre você. Os seus pensamentos conduzirão às suas ações. Completem a frase. A vida é... Eu sou... Pessoas são... Homens e mulheres são... Vamos completar? A vida é um presente de Deus. Eu sou... Eu sou... Eu sou especial para Deus. As pessoas são criaturas das mãos de Deus. Homens e mulheres se completam. Homens e mulheres são carentes de Deus. Lembre-se, amado, já dizia uma frase muito antiga, uma frase oriental, por sinal, de que a nossa vida é uma casa de quatro cômodos, físico, mental e espiritual. Nós não podemos passar muito tempo só em um cômodo. Nós temos que ocupar todos os cômodos da nossa casa. Por isso, cuide do seu físico, cuide da sua saúde mental, cuide do seu emocional e do seu espiritual. Risque agora da sua vida. A palavra derrota. Risque da sua vida a frase, eu não sou capaz. Risque da sua vida a frase, eu não vou conseguir. Lembre-se, aprender sempre é uma grandeza que nunca ocupa espaço. Enfrentamos lutas, sim, enfrentamos. Enfrentamos batalhas, sim, enfrentamos. Mas a luta é apenas um detalhe para atingir nossos objetivos. A vitória. A vitória. Eu sei. As lutas. As lutas. Passamos por ela. Enfrentamos. Todos nós, ricos, pobres. Seja de qual classe. Seja de qual cor. Nós. Nós enfrentamos. Nós enfrentamos. Lembro do cantor Andréia Bocelli. Pois é. O sonho daquele, quando criança, era ser um jogador profissional. Jogador famoso e ser rico. Mas, um acidente aconteceu. E tirou a visão daquela criança. Ele cego. E agora? Qual seria o seu destino? Chorar? Lamentar? Não. Sabe o que aconteceu? Ele se transformou em um dos grandes cantores da música erudita, com diversos trabalhos feitos e um nome estampado no cenário mundial. É só um exemplo de tantos que nós temos. Nós. Nós somos o livro que alguém um dia vai ler. Cada dia de nossa vida é um capítulo a ser escrito. Eu estava esses dias com uma criança. Ele é autista, mas muito inteligente. E aquela criança, bastou me ver, e dei um pouco de atenção, e foi uma bênção, e se tornou amicíssimo meu. Eu fiquei tão feliz. Ai, a mãe daquela criança disse, Joás, crianças, eles leem o coração. E esta criança especial, ele identificou a sua carência, o abraço e a atenção. E é isso mesmo. Por isso, amados, que as nossas ações, as nossas ações revelam o que nós somos. Pode ter certeza. Nossas ações, nossas atitudes revelam o que somos. Preencha o seu coração de satisfação. Preencha o seu coração de vida. Preencha o seu coração de amor. Faça com que os outros percebam o amor que existe dentro de você. E que ele possa exalar. Que ele possa florir a vida de alguém. pétalas são espalhadas no caminhar da nossa vida. E irão florir a vida de alguém. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Quero falar para você. Você é o sonho da vida de alguém. Você é motivo de oração de alguém. Você é o sonho da vida de alguém. Prepare-se para viver novos desafios. Prepare-se para seguir adiante sem desistir. olhando para Cristo autor e consumador da fé. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Curta. Se inscreva. Compartilhe. E que Deus te abençoe. Obrigado. Para você que tem feito a sua inscrição aqui no nosso canal. Espalhe esta boa novidade. Que Deus te ajude grandemente hoje e sempre. Beijo. Tchau. O que é isso?